O caso da menina Júlia, de 12 anos, desaparecida desde a última quinta-feira na zona sul de João Pessoa, em depoimento à polícia, o padracho da garota confessou ter matado a menina. Felipe, além disso, o suspeito indicou para os policiais o local onde teria escondido o corpo de Júlia. A repórter Mônica Victor preparou um resumo dessa história com imagens do cinegrafista Walter Paparazzo. Vamos ver. Júlia, de 12 anos, havia desaparecido em João Pessoa na última quinta-feira, dia 7 de abril. O pai, a madrasta e uma tia de Júlia, que moram no Paraná, chegaram a vir à Paraíba para ajudar nas buscas pela menina. Segundo a mãe, Josélia Araújo, a filha não costumava sair de casa sem avisar e não havia desentendimentos recentes entre elas. As suspeitas caíram sobre o padrasto da menina. Ele chegou a conceder entrevistas sobre o desaparecimento e tinha indicado a Praia do Sol como um lugar provável onde a menina tinha sido vista pela última vez. O próprio padrasto, segundo a polícia civil, contou que foi a última pessoa a ter visto Júlia na quinta-feira pela manhã, antes do desaparecimento. De acordo com a polícia, Francisco Lopes, namorado da mãe de Júlia, foi preso e confessou que matou a garota. A polícia civil encontrou hoje pela manhã um corpo em um reservatório de água na região da Praia do Sol, no bairro de Gramami. Foi no mesmo local onde o suspeito indicou e próximo à casa da família. O corpo vai passar por perícia para saber se é mesmo o de Júlia. O corpo vai passar por perícia.